Você vai ver no Interesse Público. Marco temporal é derrubado no Supremo Tribunal Federal, mas assunto ainda assusta povos indígenas no Senado Federal. MPF é contrário à tese, por considerá-la inconstitucional. No Rio Grande do Norte, a audiência pública proposta pelo MPF discute intolerância contra religiões de matriz africana e o reconhecimento do culto ao Baobá como patrimônio cultural e imaterial. A gente espera você! Até lá!